O líder do MST, João Pedro Stedley, defendeu que este ano foi o pior em termos de famílias assentadas de todos os 40 anos do movimento. Stedley culpou os governos anteriores pelo cenário. Vamos ver. Então nós avançamos em algumas políticas públicas, recuperamos o PA, o Pronera, porém, faltou recursos. Porque o orçamento era do governo passado e porque, de certa forma, o Estado brasileiro, com a crise e com aquela desmonte que houve nos seis anos passados de governos fascistas, impediu que agora a máquina se voltasse para as necessidades dos trabalhadores. Em termos de famílias assentadas, é o pior ano de todos os 40 anos do MST, mas nós compreendemos, faz parte da luta. Vou chamar o nosso time de hoje para poder analisar esse caso. Por enquanto, agora, somente com o Poit e também com o Pedro. Daqui a pouco, o Caio chega conosco. Muito boa noite a todos. Vou começar com o Poit. Poit, a atuação do MST pode prejudicar a imagem do governo na sua avaliação? Muito boa noite. Boa noite, Leandro. Boa noite, Pedro. Espero que todos tenham passado um ótimo Natal e estejam se preparando para o Ano Novo. A gente segue firme aqui no CNN Arena com vocês. Leandro, eu ouvi a fala do Stedley e, coincidentemente, eu estava lá em passo fundo com o seu Egon passando o Natal, mas não perdi nenhum CNN Prime Time, apresentado por Leandro Magalhães, onde você mostrou a fala do presidente Lula em rede nacional. E eu vi muitas similaridades. Um que de, olha, esse ano não deu, mas ano que vem vai dar. Esse ano não deu, mas a gente compreende. Esse ano foi o ano de plantar, vai chegar o ano de colher. Então, tem muita justificativa, Leandro, para o que não deu. E sempre vendendo o futuro. As falas estão conectadas. Devem ter conversado, porque o próprio Stedley, quando foi na China, e Pedro ainda falou hoje no nosso chat aqui durante o dia, ele criou problema para o governo, que disse que ia invadir muito mais que o Abril Vermelho, ia aumentar o número de invasão, porque era uma forma de pressionar o governo, na figura do Paulo Teixeira, que foi deputado comigo e hoje é o ministro que cuida do tema, a liberar os assentamentos, a liberar os cargos para o MST. E, de fato, Leandro, esse foi o pior ano dos últimos 40 anos em termos de assentamento, número de papel passado. Bolsonaro deu mais assentamento que esse ano do governo Lula. E aí, o que que o Stedley está mudando a narrativa? Não, mas o número de assentamentos não é um sinal de sucesso. Sucesso é discutir ideias, é a gente jogar para a política. Ou seja, ele está justificando para a base, até para acalmar a base, porque senão a base vai inflar contra o Lula. Possivelmente, ele deve ter combinado alguma coisa com o Lula pelo discurso mais manso dele, viu, Leandro? Mas eles têm, sim, respondendo a sua pergunta objetivamente, um poder de causar desgaste e causar muito conflito para o governo do PT. Eu vou chamar também agora para participar da conversa o nosso Caio Junqueira, que também participa do Arena durante essa semana. Caio, aliás, até hoje, né, Caio? É hoje. Eu acho que muda a composição. Caio, esse possível escanteio do governo com o MST é para não desagradar, no caso, o agro, na sua avaliação? Muito boa noite. Vamos lá, boa noite, boa noite a todos. Leandro, no começo do governo, no começo deste ano, o MST avançou ali, promoveu algumas invasões, isso criou ali uma instabilidade, alguns integrantes do governo criticaram e houve ali uma operação política nos bastidores muito forte para uma contenção do movimento. Por quê? Porque qual que é o cenário político? O cenário político hoje não é o cenário político de 2003, que o Lula ganhou a eleição em 2002 com 15, 20 pontos de diferença, né? Naquela época contra o José Serra, não é o cenário de 2007, quando ele derrotou o Alckmin, com ampla margem. Hoje foi, em 2022, a eleição mais acirrada da história do Brasil, né? Então, qualquer deslize, qualquer movimento que pareça ser excessivo por qualquer dos lados pode provocar uma desestabilização do governo. E o governo não quer isso. Tanto que o governo evitou mandar para o Congresso Nacional agendas identitárias, agendas caracterizadas como uma agenda de esquerda. Justamente, primeiro, porque sabia que não ia passar e, segundo, para não queimar energia com algo que, sabidamente, saberia que haveria dificuldades. O que o governo apostou? Apostou numa agenda econômica. Então, para te responder, não é apenas para não ter problemas com o agro, porque, de uma maneira geral, o agro, esse é um dos pontos que incomoda o setor do agronegócio no Brasil, essa relação do governo Lula com o MST. Mas não é o único, né? Você tem vários questionamentos aí relacionados à relação do governo Lula com o agronegócio. Agora, houve uma contenção. É importante a gente colocar que teve uma CPI também, né? Uma CPI do MST que deu em nada? Deu em nada. Mas ela também serviu, de certa maneira, para haver uma contenção do movimento, que acabou se contendo, sim, né? De repente, ali, a partir de abril, maio, houve um recuo ali que justifica também, na visão deles do movimento, essas críticas que o Stedley acaba fazendo. Pedro, houve um recado aí direto e claro para o governo. Na sua avaliação, esse escanteio, ou seja, deixando o MST um pouco de lado por parte do governo, seria para poder agradar o agronegócio, no caso? Muito boa noite. Boa noite, Leandro, Vinícius, boa noite, Caio, boa noite a todos. Aparentemente, esse ano de 2023 foi marcado por uma certa trégua dos movimentos sociais do campo progressista, do campo mais à esquerda, como o presidente Lula. O MST protagonizou, ao longo desse ano, alguns momentos de constrangimento para o presidente, como lembrou o Poit. Um deles foi quando o Stedley estava na comitiva brasileira, que foi a China, e uma das principais agendas dessa viagem era justamente reforçar a relação do agronegócio com o mercado asiático. Então, tinham vários empresários importantes do setor que estavam viajando praticamente no mesmo voo e hospedados no mesmo hotel que o Stedley, e ele grava um vídeo reclamando do agronegócio brasileiro. O segundo momento de crise entre o MST, que foi muito marcante também, foi a invasão da Embrapa, que deixou o ministro Paulo Teixeira numa situação bastante complicada. Mesmo assim, apesar desses dois episódios e alguns outros localizados, o MST não fez uma ofensiva de fato para pressionar o governo, não colocou gente na rua, não fez grandes manifestações, teve manifestações pontuais. Há uma insatisfação muito grande também, por exemplo, nos movimentos de direitos humanos, que cobram do presidente Lula a recriação da Comissão de Mortos e Desaparecidos, que anistia os familiares de presos que morreram na ditadura ou aqueles presos que foram torturados durante o regime militar. O presidente Lula prometeu isso durante a campanha e não cumpriu. Hoje mais cedo eu conversei com o Rogério Sotili, que é o diretor executivo do Instituto Vladimir Zog. Vladimir Zog que morreu em 25 de outubro de 75, torturado pelo regime nas dependências do DOPS. O Lula tinha sinalizado para os familiares dos presos e mortos de desaparecidos que no dia 25 de outubro receberia os representantes do Instituto Vladimir Zog, que transformaria essa data no dia da democracia. Isso foi um projeto de lei aprovado na CPI do 8 de janeiro, projeto da Elisiane Gama. Não cumpriu essa promessa e não recriou a comissão. O Rogério Sotili disse exatamente isso, que durante janeiro, durante esse ano de 2023, houve a compreensão dos movimentos de que o presidente Lula precisava melhorar a sua relação com as Forças Armadas depois do 8 de janeiro e depois do processo de desbolsonarização que houve entre os militares. Então, não elevaram o tom contra o presidente. Mas ele disse que a expectativa é que logo nos primeiros meses, de janeiro até fevereiro ou março de 2024, o presidente recrie a comissão de mortos e desaparecidos, que foi interditada, acabaram com ela no governo Jair Bolsonaro. Então, eu citei aqui duas frentes, mas existe também a frente sindical. Os sindicalistas não estão satisfeitos com o presidente Lula. Lembrando que a base social dele, que a formação política dele foi os sindicatos. Ele prometeu durante a campanha, por exemplo, revogar a reforma trabalhista e não passou nem perto disso. Então, você tem sindicalistas, você tem sem terra, você tem também os movimentos de direitos humanos e todos os movimentos, como disse o Caio, das causas identitárias, mulheres, LGBT, negros, enfim. O presidente Lula não avançou em nenhuma das agendas do campo progressista, que esse eleitorado histórico dele, desde 1989, esperava que ele avançasse. E aí